Salve galera, aqui é o Zet, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Pessoal, eu vim trazer aqui um vídeo a respeito desse joguinho aqui que é o Tower Stars, da Gala Game. Eu comentei sobre a plataforma da Gala Game em um dos primeiros vídeos do canal, e falei com vocês que ia trazer mais explicações sobre essa plataforma, fechou? Então vamos lá. O Tower Stars é um jogo de navegador, em que você vai ter eventos ao longo da semana. Esse evento ocorre durante 3 dias, depois ele tem uma pausa de 1 ou 2 dias, e volta por mais 3 dias, tá? Ocorre 2 vezes na semana. É um evento de competição pra poder pegar e fazer pontuações em estrelas, criando, fechou? E é assim que a galera ganha os tokens aqui. Porém, tem algumas missões aqui que vão te garantir token todas as semanas, mas é uma quantidade razoável de tokens, tá, galera? Então assim, você tem algumas missões, que 3 missões na realidade que você vai conseguir fazer bem tranquilo. A primeira é realizar 10 entregas de qualquer coisa que seja, tá? E aí você vai garantir uma quantidade de galas. Segunda vai ser realizar 50 entregas de qualquer coisa que seja também. E a terceira vai ser realizar 10 entregas do prêmio específico da semana, fechou? Isso no total vai te dar uma quantidade de 1.100 galas, tá? Quando você realizar tudo isso. A gala agora, ela tá 0.12, tá? E isso daí vai dar pra você, no farm da semana, uma quantidade de 132 reais, fechou? Se você fizer um dos eventos, porque na realidade vai ser sempre um dos eventos, porque acaba que o segundo evento da semana, ele acaba terminando na semana seguinte, e assim sucessivamente. Então daria um farm de 132 por semana, fechou? Isso no preço que a moeda tá agora. Porém, é importante ressaltar algumas coisas aqui, tá? A primeira coisa é... É relacionado a esses rankings. Você vai atingir esse ranking, você vai ganhar a tua recompensa, só que a recompensa não é feita de forma imediata, tá? A gala é uma empresa que ela sempre paga. Não tem reclamações de não pagamento da gala, é uma empresa muito séria do ramo de NFT. Porém, ela sempre faz os pagamentos dos eventos dela na semana seguinte, certo? Isso pra todos os jogos da gala que você pode jogar no free-to-play ou comprando, como é o caso do superior. Então, assim, você vai receber nas semanas seguintes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gala, como eu já mencionei, ela é na rede Ethereum, tá? Então ela tem algumas taxas fixas pra isso daí. Eu já mostrei em um dos vídeos, realizando a conversão da gala, que você vai receber em gala GC, né? E você vai precisar converter pra gala ETH. Então, a taxa é fixa, porém, sai mais ou menos R$ 44,00 por taxa e você tem que fazer duas transações, tá? Ou seja, você vai ter um custo aí de R$ 88,00 pra efetuar esse saque, tá? Então, supondo, supondo em que você vai fazer um saque por semana, o teu lucro cairia de R$ 132,00 para R$ 44,00, que é um lucro relativamente baixo. Entretanto, tá? Se você tiver a opção, não tiver com urgência de dinheiro, como a taxa é fixa, independente de quantidade, o que eu te orientaria a fazer seria realizar o saque uma vez ao mês ou uma vez a cada um mês e meio, dois meses, a depender da tua necessidade, porque a taxa vai ser sempre fixa e não por valor que você vai ter, tá? Então, ela pode variar de R$ 40,00 e pouco, pra baixo, pra mais, mas vai ser uma taxa única, não vai ser, tipo, uma moeda é uma taxa, duas moedas é duas taxas, não é proporcional. É sempre a taxa da rede. Então, tendo em vista isso, caso você efetue o saque uma vez por mês, você teria no lucro do mês, realizando as missões básicas, R$ 528,00 de lucro, e teria uma taxa de R$ 88,00 baseada nas taxas e preços de hoje, que daria um lucro de R$ 440,00 no mês, com um jogo que tem alguns sistemas de mecânica, que eu vou mostrar aqui, praticamente automático, fechou? Eu não sei qual é o evento dessa semana, porque eu não estou jogando essa semana, tá? Porque a gente está em final de temporada no Pancake Protectors, e em outros jogos que eu estou jogando e testando, dá para trazer para o canal também. Então, eu não estou fazendo o evento dessa semana, tá? Mas como eu já mostrei no outro vídeo da Gala Games, eu normalmente participo e ganho muita coisa daqui da Gala Games, fechou? Então, vamos lá. Eu vou partir do princípio desse game daqui. Independente de saber qual o produto que vai estar sendo vendido, eu vou partir do princípio de duas coisas. A primeira é que você tem que pegar e gerar as entregas. As entregas, elas partem com a gasolina aqui, certo? E esse caminhão. Então, cada entrega que você vai realizar, ele vai te consumir um de gasolina e dez do produto que você quer vender. Você pode vender até a própria gasolina, mas não é uma recomendação que eu dou, fechou? Tem alguns pulos do gato com relação às construções, certo? Você vai fazer plantações de matéria-prima, ok? E dessas matérias-primas, você vai fazer suas construções em cima delas. Então, o que é que normalmente eu faço, tá? O que normalmente eu faço? Normalmente, a plantação que você inicia é trigo, mas isso indifere no que vai ser feito aqui. Mas eu opto por poder começar com os moinhos, tá? Por que os moinhos, os windhills? Porque o moinho, ele tem uma produção, tá? Ele tem algumas coisas que ele pode fazer. Ele pode fazer farinha, ele pode fazer açúcar, e ele pode fazer farinha, açúcar e sal, isso. E pra isso, você vai precisar de farinha, você vai precisar do trigo, de açúcar, você vai precisar da cana de açúcar, e do sal, você vai precisar do sal mesmo, tá? No Tower of Stores, uma coisa muito importante pra você ver é a questão do sistema de proximidade que você tem no jogo, certo? Então, você tem um sistema de proximidade que faz com que... fique mais interessante ou não você colocar algumas coisas próximas e outras mais distantes. Um exemplo. Moinho. O moinho, ele tem uma produção que ela vai variar de 30 segundos a 240 segundos para cada craft dele. Como é que vai ser essa variação? O que é que não pode ter perto do moinho? O moinho, ele não pode ter sombra, ele não pode ter bloqueadores de vento, ele não pode ter esse tipo de situações, certo? Casas ele tenha essas situações por perto, como é o caso aqui dele ter árvores, quanto mais dos obstáculos eles tiverem, mais lento vai ser a produção do moinho, até um teto máximo de 240 segundos, certo? Tendo em vista isso, o que é que você vai priorizar no começo, mesmo que não pareça lógico, tá? Você vai vir na construção, vai procurar pela estrada, e vai construir uma estrada isolada de obstáculos, tá? Isso numa situação de mapa normal. Construa essa estrada isolada de obstáculos, ou faz a limpeza do obstáculo à medida que você for pegando o gold, e você vai fazer a construção do teu moinho, para o seu moinho fazer uma produção de 30 segundos, ok? E assim você vai fazer a produção e vai efetuar as vendas. Por que o moinho? O moinho, ele tem uma... mais ou menos o mesmo piso, para poder pegar e fazer você levantar a grana, tá? Por quê? O que é que eu faço normalmente? Eu começo com quatro moinhos, e nisso que eu começo com quatro moinhos, eu vou fazendo a minha produção, geralmente de farinha, tá? Porque é a mais fácil de fazer. E com isso, da de farinha, eu pego e vou levantando através das vendas. Por quê? Porque cada venda do moinho de farinha, ela me dá 20 mil de dinheiro, né? E com esses 20 mil de dinheiro, eu vou estruturando e fazendo as minhas coisinhas aqui. Então aqui, você tem esses três tipos de produções aqui, que eu falei que você pode realizar, certo? Depois que eu pego e faço esse... esses moinhos e fetúr, farm, eu passo para um segundo passo, que são os animais. O que é que você vai precisar poder fazer os animais? E quais os animais normalmente eu uso? Normalmente eu uso a vaca, galinha, certo? Mas eu pego sempre o animal que vai precisar para o que eu vou construir naquela semana. Então, um exemplo. Teve um evento no mês de maio, que foi um mês de comida italiana. Então, a gente tinha uma variação muito grande, que a gente precisava de produção de queijo, a gente precisava de produção de leite também e outras coisas. Então, eu priorizei realizar as vacas. Então, o que é que você vai precisar aqui? Você vai precisar fazer a parte das vacas, certo? Nesse cenário que vai ser um tipo de alimento. Como também pode ser mel, que você vai precisar. Você pode precisar de ovos, vai aprender. Ou pode precisar de ovelha, se a produção da semana for de roupas. Porque das ovelhas você vai tirar a lã e com a lã vai fazer as coisas. Então, assim, vamos lá. O leite, ele já faz a produção de 40 mil por venda, a cada 10 unidades. Então, o que normalmente eu faço? Normalmente, eu realizo a produção de 8 a 10 celeiros desses de leite, né? Para poder, assim, eu pegar e fazer o levantamento de dinheiro, certo? E com esse levantamento de dinheiro, eu vou partindo para as outras construções, assim, sucessivamente. Fechou? Um problema que você vai enfrentar na questão desse game é, você, para você fazer as missões específicas, você vai ter que farmar uma quantidade de recursos, tá? Para você fazer as entregas dos 10 pedidos da semana. Assim como para você realizar a entrega das 50 entregas. Por quê? Eu acredito que vocês tenham percebido aqui, mas na minha tela inicial, eu começo com 40 gasolinas. Então, por eu começar com 40 gasolinas, certo? Eu não teria como realizar 50 entregas. Eu teria que começar a produzir a gasolina, certo? Então, esses são os pontos que tem que pegar e levar em consideração. Por quê? Certo? Eu vou pegar um exemplo aqui de uma fazenda que já foi feita em outro evento. Certo? Só um segundo, por favor. Ok. Então, aqui. Essas são as fazendas que já foram utilizadas em outros eventos, certo? E aqui? Aqui eu tenho a produção de fábricas, certo? Juntamente com as power plants, que são as partes que dão energia, e os fazendeiros um pouco diferentes, que vão fazer a coleta por trator. E isso facilita-se um pouco mais rápido. Esses ranchos vermelhos, todos são produções de vacas, certo? E aqui a proximidade com a água é para que não tenha que ficar regando e ele pegue todas as coisas por proximidade. Vocês veem que nesse cenário aqui, já passou a parte do moinho de vento, tá? Ele é só como um polo inicial, mas ajuda bastante no quesito levantar dinheiro, certo? Deixa eu pegar aqui mais um exemplo. Na verdade, mais dois exemplos de fazenda para poder pegar e colocar para vocês. Agora já com a questão de um farm voltado para moinhos, tá? Então aqui nesse farm voltado para moinhos, eu priorizei colocar os moinhos próximos nessa altura do campeonato, porque o teto máximo que eles podem atingir é 240 segundos. Então como eu não tinha mais espaço para desenvolver aqui, eu coloquei eles com a proximidade mesmo, porque eles não iriam passar no tempo máximo de 240, certo? Então por isso, eu consegui fazer o farm tranquilo e sempre consigo ganhar nos eventos, certo? E aí, se vocês tiverem interesse, eu queria passar essa cal para vocês com relação a esse game, tá? Mas se vocês tiverem interesse, eu posso trazer uma play completa desenvolvendo a fazenda, certo? Porque esse jogo dá uma grana bem legal. Eu sempre digo na questão de valores, na questão dos NFTs, que às vezes não serve para uns, mas serve para outros. E tudo que você precisa é deixar o navegador aberto depois que você estrutura a sua fazenda nesse patamar assim e nesse patamar assim. Porque o próprio jogo tem um sistema de auto-venda, certo? Eu posso configurar aqui um auto-sell para eu definir o que ele vai vender. E eu coloco aqui a quantidade. E sempre que atingir essa quantidade, ele vai sair para a venda sozinho, certo? Depois ele traz o dinheiro. Depois, quando atingir a quantidade, ele vai vender sozinho. Então, você precisa atingir primeiramente essa auto-suficiência, beleza? Então, assim, se for um tipo de game que interesse a galera do canal, que vocês tiverem interesse de fazer esse tipo de renda, não sei se vai ser interessante para vocês, mas trouxe aqui para poder passar. Eu trago um tutorial fazendo a play dele completa porque é uma play bastante demorada, tá? É uma play muito demorada da parte de desenvolvimento da fazenda porque cada vez que inicia o evento a fazenda é reiniciada com um novo mapa. Então, você vai ter que fazer essa play toda de novo. Então, assim, você gasta mais ou menos aí umas 16, 17 horas a cada 3 dias para deixar a sua fazenda totalmente pronta e depois você consegue deixá-la no sistema de venda automática, né? E garantir as coisas da recompensa. E se caso você atinja um ranking 1.200, né? A partir do 1.200, você consegue verificar a quantidade que varia por semana na Gala Games. Mas, normalmente, o ranking 1.200, se ele está pagando aí, além das 1.100, ele paga mais 1.700, se não me engano. para a galera que atingiu o ranking 1.200 e vai aumentando a quantidade de acordo com o ranking, certo? Então, basicamente, nesse primeiro momento é isso que eu queria trazer com relação a esse game, galera. Vou ficando por aqui. Se vocês se interessarem, deixe um comentário no canal, certo? Se inscreva e compartilhe esse vídeo. Valeu! E aí